Olá, eu sou o médico Ricardo Marçal. Venho trazer um alerta muito importante para vocês. Estamos vivendo uma epidemia de dengue em todo o nosso país. Nesse momento, é importante que você perceba os sinais suspeitos de dengue logo no seu princípio, que é o aspecto mais importante para a sua evolução favorável. Se você tem febre, dor muscular nas articulações, dor de cabeça, seja atrás dos olhos ou não, manchas vermelhas na pele, náuseas ou vômitos e alguns casos com pouca diarreia, dois ou mais desses sintomas já caracterizam um caso suspeito de dengue. Nesse momento, independente de exames, você já deve ser tratado como um portador de vírus da dengue. Saiba que o principal tratamento é a hidratação. É a falta dela que leva a dengue a se tornar grave e complicada e até mesmo levar o indivíduo a óbito. A ingestão de líquido todos os dias na quantidade ideal, que gira em torno de 60 ml por quilo do seu peso, por exemplo, se você pesa 70 kg, serão 4.200 ml de líquido ao dia, até os sintomas diminuírem ou ficar sem febre por até 24 horas. No momento em que a febre está melhorando, é que a gente corre maior risco de complicações. É aqui que temos que ficar atento aos sinais de alarme. Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes que não permitem uma boa hidratação, qualquer tipo de sangramento, tonteiro ou desmaio ou queda de pressão. Esses sintomas são considerados sinais de alarme. Se você apresenta algum desses sinais, deve procurar imediatamente a assistência médica. E quais são os grupos de pessoas que mais correm risco de apresentar um quadro grave da dengue? São os idosos, bebês, gestantes, portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Esses grupos merecem mais cuidado, mais atenção e um acompanhamento clínico rigoroso. É importante ressaltar que o diagnóstico da dengue pode ser feito por critérios clínicos e epidemiológicos. Exames para a confirmação da dengue não são essenciais para a conduta terapêutica. A sorologia está disponível para ser realizada em nosso laboratório. Porém, atente-se para o período de coleta que será após o sexto dia do início dos seus sintomas. Nesse momento, estamos em alerta máximo pelo número de casos que estão ocorrendo em nossa cidade e em nosso país. Sendo assim, os pontos de atendimento médico estarão muito sobrecarregados. Nesse caso, se você apresenta sintomas da doença, hidrate-se bem. E se apresentar sinais de alarme, procure imediatamente o ponto de atendimento da Unimed 3 Vales ou dos hospitais da nossa rede credenciada. E se apresentar sinais de alarme, procure imediatamente o ponto de atendimento da Unimed 3 Vales